E aí pessoal, beleza? Aqui mais uma jogabilidade Lords Mobile, mas agora com a minha conta principal Aí vocês vão estar se perguntando, ué, por que você está mostrando a sua conta principal? É porque eu estou querendo comprar o baú do caçador Vou até mostrar um ataque aqui Acho que no vídeo de hoje, que talvez vai ser publicado depois da evolução da minha base secundária É o seguinte, eu vou fazer aqui um ataque Aqui a minha conta secundária Vou fazer um ataque, aí vocês vão ver que eu vou tirar muito pouco Vou colocar aqui, ai caramba, deixa eu tirar minha cavaleiro Aí hoje eu vou, estou pensando em comprar um kit do caçador Então, vamos ver Antes sem nenhuma arma, né, do kit de caçador Eu vou fazer aqui um ataque, usando os meus heróis até aqui principais E tirou 9% Cadê? 9% Então eu estou pensando em já fazer o seguinte Já que eu estou no level 22 Eu vou usar aquele negócio para você alterar o kit Cadê? Eu estou focando nesse grade militar Aí estou querendo, liberei esse aqui Cadê? Quick Swap Então eu consigo setar os equipamentos de acordo com a configuração que eu quero Vocês sabem que atualmente o padrão que eu tenho assim disponível É trocar ou para construção ou para pesquisa, né Mas se eu desbloquear esse Quick Swap eu consigo colocar mais um Que é para, tipo, eu posso criar um set para caça Um set para farm, um set para alguma coisa Então eu já estou tentando desbloquear isso aí Para ter várias configurações de setting de acordo com os equipamentos e as necessidades que eu quero Enquanto eu faço isso Eu vou demorar um tempo para forjar armas Então eu vou aproveitar esse tempo para forjar as armas E qual o pacote que eu estou querendo comprar? É? Não, não, não é esse aqui não Ó Tem um kit do caçador, é Monster Hunter alguma coisa Eu vi hoje Rise of Champions, não É, Monster Slayer Esse é o pacote que eu estou querendo comprar Ele vai, por quê? Ele vai dar muito item para você forjar várias armas para caça-monstro Detalhe Ele vai dar esse baú, que pode cair alguns legendários Mas eu acho bem raro Esse aqui é engana-bobo Mas o que é importante é Olha o quanto de itens que você consegue Para você poder forjar as armas iniciais do caçador É, fora algumas energias, recursos e green bonus Mas, para mim, o que me interessa são esses aqui Gema, para mim, assim, é indiferente Mas, para mim, o que interessa são esses itens aqui Para eu poder forjar o set para caça ao monstro Então, vamos ver Cadê? Você vai aqui no workshop Todos os equipamentos Aqui, eu coloco Monster Hunter alguma coisa Cadê? Monster, Monster Ah, Monster Hunter Damage Boost Então, eu estou querendo comprar esse aqui Do Elmo Hunting Helm Que você precisa de todos esses itens Que eu preciso comprar Né? Segundo vai ser esse aqui Hunting Plate Terceiro Hunting Grips Né? Olha o tanto que ele dá De monstro Né? Esse aqui eu acho meio difícil Earth Shatter Vamos ver Esse eu vou deixar para a final Hunting Mace E o Hunting Horn Que talvez eu estou querendo fazer dois desses Né? Então Eu já vou fazer aqui a compra Eu já volto com O vídeo Tá? Porque eu só posso fazer isso pelo celular Não dá para fazer isso pelo emulador Né? Então Já volto aqui Tá? E aí Pessoal Ah Eu voltei aqui E comprei Né? O setting do caçador Hehehehe Bom aqui Aqui aparece que eu comprei o baú Né? Do setting do caçador Que eu mostrei alguns instantes atrás Então eu ganhei um baú com 53 itens do caçador E esses itens aqui Né? Então Se eu não me engano Eu estava com quase uns 25 reais Né? Do Google Reward Né? Então você vai respondendo umas pesquisas bestas Né? E você ganha créditos do Google Né? Mas faltava 2 reais para poder comprar isso aqui E não estava vindo pesquisa de jeito nenhum esse mês Né? Então eu falei Ah, então vamos Interar mais esses 2 reais e alguns centavos E comprar esse pacote Né? Aí eu coloquei né Os dados do meu cartão E acabei comprando esse Esse baú Então nós vamos forjar agora Os itens para Caça ao monstro Né? Então vamos lá Espera um pouco Deixou Ó, então Esse aqui você ganha quando alguém compra baú Ah, interessante E vamos forjar aqui os itens, né? Aí eu vou aqui no workshop All equipment Ah, deixa eu abrir os baús primeiro Aqui os baús Né? Então eu vou abrir esse aqui Então eu distrago todos esses itens Eu também deixei guardado, né? Mas para mostrar para vocês Esses baús também Outros vocês ganham De acordo com o que o pessoal faz Por exemplo O pessoal mata monstro Então vai ganhando esses baús Não comuns, né? Aí eu abri aqui Aí ganhei esses itens aqui Para poder upar, né? O ranking, né? Dos heróis Materiais raros Opa, agora tem esse aqui, né? Do Griffon Então talvez eu consigo upar mais alguns itens Se vê a esfera Ah, não vê a esfera Que bosta Mas beleza Vou deixar isso aqui para o final, né? Então Bom apetite Aí ganhei um item Fortune Chest Baú da fortuna Nossa, eu ganhei Holy Star Então posso atacar o dragão, né? Que eu vou mostrar também já já no próximo vídeo Não, nesse vídeo também, né? Silver labor quest E vamos abrir o baú do Do caçador De monstros Vamos lá Nossa, viu? Tudo isso aqui Nossa, amarelo isso aqui Viu outro amarelo aqui Pegou dois Dois roxos Azul Verde E o resto Item comum, né? Então Nós vamos agora forjar As nossas armas Né? Então foi Foi basicamente esse pacote Que eu comprei Eu vi que depois que eu fiz a compra O preço aumentou para Cem reais Deixa eu mostrar para vocês É Monster Slayer Ó Eu tinha comprado por Vinte e sete e noventa, né? Agora aumentou para Cento e nove e noventa Mas, ó Agora ele vem bem mais itens Antes ele estava dando Cinquenta e três, né? De baú E cinquenta e três Desses itens Mas agora já está vindo Cento e oitenta Mas é lógico que eu não vou gastar Cento e nove, né? Nem a pau que eu vou gastar isso aqui A não ser que eu Vai respondendo os Os Google Rewards, né? Mas vai demorar dois anos Eu demorei dois anos Para juntar quase Cento e cinquenta reais, né? Mas isso aqui Quem sabe futuramente Mas Para mim já deu Eu não vou gastar mais Mais dinheiro nesse jogo Né? Então, deixa eu Ver aqui Não E nós vamos forjar as armas Que vai demorar Então, o primeiro que eu vou pegar Vamos ver O Equipment Vou colocar aqui o anel E vou colocar Monster Cadê? Monster Boost Alguma coisa Monster Hunter Boost Damage Boost, né? Então, primeiro Vamos ver quanto tempo demora O nível 1 Uma hora Então, primeiro eu vou fazer esse aqui Que ele O Iniciar ali vai dar Mais Energia oitenta Monster Punch Zero vírgula oito Mas no top Ele já dá 5% Travel Speed Também ele dá 20% Mas aqui Cara, acho que o primeiro Eu vou fazer aquele O Machado Esse aqui O Hunting Mace Porque, ó No máximo Ele já dá 30% De dano Né? Então, acho que eu vou fazer Esse aqui Ó, esse aqui Ó Por enquanto Ele já dá 4% a mais Então Primeiro acho que eu vou fazer Esse item Né? O próximo Eu vou fazer Esse item O Hunting Horn Vou fazer 2 Né? Porque Pra mim cabe 2 2 itens aqui 2 itens aqui Aí eu faço mais um Quando eu chegar No level 25 Né? Aí depois que fazer Aqueles 2 Né? Primeiro eu vou fazer Esse aqui Esse aqui O próximo Não, esse aqui Eu vou deixar por último Porque Ainda preciso do level 60 Então esse aqui Eu vou deixar Pro último Depois eu faço Esse aqui É o Lex Que ele dá Ó Mais energia 2 mil Nossa Hunter Travel Speed 30% Então, nossa Tem muita coisa boa Aqui também Que também vale a pena Fazer Deixa eu ver É, 3 horas Pra fazer Né? Aí depois eu vou fazer Esse aqui O plate Né? A armadura Que também dá 20% a mais de dano Nossa Esse aqui também Vai ser muito bom Cara Eu tô muito empolgado Eu tô muito empolgado Né? E depois vai ser Ai Esse também O capacete Que também Preciso do level 60 Então também Esse eu vou deixar Também pra Pra depois Né? Mas Então De início Eu vou soltar Vou fazer Esse aqui O Hunting Mace Hunting Horn Depois eu faço Hunting Plate Hunting Graves E depois eu faço O capacete E o Earth Shattered Depois quando eu atingir O level 60 Né? Então vamos fazer O primeiro Que é O Hunting Mace Né? Então vou fazer Aqui o level 1 E Uma horinha Pra Pra fazer Tá? Aí já Já colocamos Aqui os negócios Pra fazer Aí o que eu vou fazer Também Vou deixar Treinando os meus Familiares Train Auto Aí deixei Aqui os familiares Treinando Nunca deixei Eles parados Vamos fazer Aqui a roleta Pra ganhar Mais itens Free Roletrando Roletrando Iá 3 É Ganhei Velocidade De De viagem Beleza Vamos fazer Aqui o Caçal O labirinto Eu tenho Um ataque Free Né? Aí eu ganhei Vocês viram Que tinha Um Opa Eu ganhei Um bônus Né? Então eu vou Gastar Vou ganhar Falta quanto Aqui? 70 Então Vou gastar 700 Gostaria que eu Gaste um de mil Vou gastar Um aqui E Mais dois Aqui Então vamos Vou matar Esse monstro Dá um combo Aí menina Vai Ah é Matamos Bom Beleza Ela não me Deu combo Então Seria bom Se ela tivesse Me dado Um combo Que das Quase 12 A 15 Ataques Grátis Né? Será que Ela dá? Eu vou Arriscar Mais uma vez Bom Tô gastando Mil Pra matar Vai que Sai um combo Né? Ah dá um combo Aí vai Vai menina Target Eliminado Ah não deu Maldita Não Não vou Gastar Mais Então é É isso Eu gastei Eu ganhei Todos esses Itens Assim Então Então é isso Vou finalizar Aqui Deixa eu pegar Aqui Os Os Itens Aqui Os Presentinhos Manda Aqui As Ajudas E é Isso Gente Deixa eu Guardar Aqui O Herói Vocês Viram Que Último Ataque Deu 9% Né? Mas Depois eu Quero ver O quanto Melhora De ataque Eu Tô Realmente Na Na Expectativa Tá? Então Vou Dar uma Finalizada Aqui Espero Que vocês Gostem Do vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu Tchau Tchau